Música O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal, oferecimento Águas de Nova Friburgo, construindo uma relação de confiança com você. Pedrinco, a força do concreto. Estã, fechaduras e cadeados, você faz parte dessa história. Monarco, há mais de 12 anos construindo sonhos. E Milano Têxtil, qualidade nós temos, só falta a sua criatividade. Famílias de Duas Pedras estão trabalhando para retornar às suas casas. Centro de Convivência da Terceira Idade convida para a festa junina. Chocolatras apostos. Com o clima frio, nada como saborear essa delícia. O programa Barte Papo da TV Zoom inaugura sua sede oficial, mais uma opção de lazer em Nova Friburgo. Agora, no Zoom TV Jornal. Música Boa noite. Um homem foi detido na madrugada de hoje na Avenida Euterpe Friburguense por estar embriagado ao volante. Ele pagou a fiança e foi liberado. E dois acidentes aconteceram na manhã de hoje na RJ 130, no quilômetro 62 em Córrego Dantas. Uma mulher foi atropelada e permanece internada no hospital. O motorista fugiu. E um rapaz de 24 anos também foi vítima de um acidente. Ele pilotava uma moto quando perdeu o controle e bateu contra um carro. Ele permanece internado. E 62 papelotes de cocaína foram apreendidos na tarde de ontem no Alto de Olaria. A polícia militar fazia um patrulhamento de rotina quando avistaram um homem fugindo por um escadão. A droga foi encontrada dentro de uma casa abandonada. Ninguém foi preso. As próprias famílias estão reerguendo suas casas e tentando retomar a vida no bairro de Duas Pedras. Apesar de saberem dos riscos, a vontade de voltar para casa é muito grande. Angélica e Dona Adélia são apenas duas entre as centenas de pessoas que ainda vivem a tristeza do acontecido no dia 12 de janeiro. A cena do carro que ficou pendurado na laje de uma casa foi vista pelo Brasil inteiro através da televisão ou internet. Mas por elas, tudo foi vivenciado bem de perto. É neste local que mãe e filha moram há mais de 40 anos. Lembranças de toda uma vida que se perderam. É uma sensação de tristeza, uma sensação de abandono das autoridades muito grandes. Sou nascida e criada aqui há 37 anos. Todos esperam que as autoridades façam alguma coisa. Mas todo mundo se deu um prazo. Até tanto tempo, até outubro nós ficaremos aqui. Quando chegar em outubro vamos todos embora. Porque o que nós podemos fazer? Podemos consertar uma parede de uma casa agora, consertar uma galeria, consertar uma estrada. Isso não cabe a nós, cabe às autoridades. E o que eu sinto é uma tristeza. As fotos mostram como tudo ficou após a chuva. A Angélica perdeu todos os móveis que tinha e afirma que não recebeu nenhum tipo de ajuda. Moro de aluguel social, mas todos os dias, de domingo a domingo, nós estamos aqui. Limpando, tirando a lama, tirando pedra, tirando pau, consertando uma parede, entendeu? Mesmo sabendo que está interditado. A prefeitura faz a parte deles e o Estado. E nós estamos fazendo o nosso, mas todos os dias nós estamos aqui. Moramos de aluguel em outro lugar, não é o que queríamos, mas vimos pra cá todos os dias. Quem não está trabalhando, vem pra cá. Você sabe que de repente o aluguel não for relocado, como é que você sabe que o aluguel não for relocado? Se o aluguel não quer, eu acredito, né? Eu não quero continuar vivendo do governo. Então, um ano a gente vai receber esses 500 reais. E eu espero poder chegar no término disso e voltar. Se for cancelado, eu vou voltar pra minha casa mesmo com o perigo. Posso até vir a morrer aqui, mas morrerei com dignidade em cima do que é meu. Você perdeu tudo? Tudo que eu tinha dentro da minha casa. Minha casa, todos os meus móveis, o carro que nós tínhamos comprado há quatro meses, íamos fazer o seguro, não deu tempo, né? Infelizmente. E perdemos tudo. Tudo, tudo, tudo. Até hoje não tem. Ah, estão mandando mantimentos, água. Isso é mentira. Nós não estamos recebendo nada. Aqui nós não estamos recebendo nada. Nem água, nem mantimento. Ajuda de ninguém, de ninguém. Angélica fala ainda que há 17 anos os moradores do bairro pedem ajuda para que esta galeria seja desentupida. E afirma que como nada foi feito até hoje, a rua parece começar a ceder. A galeria tem 17 anos que nós temos um documento que pedimos que a UDR, né? Mas a prefeitura viesse consertar a galeria. Só que até hoje nada foi feito. E o asfalto, a estrada Friburgo-Telesópolis, nesse espaço perto do Hospital São Lucas, está rachado, está cedendo. Eu posso vir a perder a minha casa, mas vão perder muita coisa, vão perder a estrada. Aos 65 anos, Dona Adélia está limpando praticamente sozinha o que restou da casa onde morava. Apesar do local estar interditado, ela pretende voltar à antiga casa o mais rápido possível. Todo dia, eu levanto cedo, venho para cá, chego aqui às 7 horas, fico até 6 horas da tarde, só. Tirando lama, mais nada, lama, 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 nada. Ele com 72 anos, eu com 65, passando por uma coisa dessa. Depois de 50 anos aqui nesse lugar, né? Eu acho que, sei lá, eu não sei nem falar o que eu falo. Mas eu acho que as autoridades, eles tinham que olhar assim mais um pouco, com mais carinho, os bairros de Duas Pedras. No momento, elas estão morando de aluguel social em um outro bairro. Mas o maior desejo das duas é voltar para a casa que passaram a maior parte da vida. Poder voltar para a minha casa, que eu moro há 50 anos aqui, eu vou para onde com a idade dessa? A minha vida inteira está toda aqui. Eu nunca passeei, eu nunca curti nada, eu nunca fui a lazer nenhum na minha vida, até hoje, só para construir isso aqui para os meus filhos. Entendeu? Deixei muitas vezes até de comer um pedaço de carne, comer algo, era o arroz, uma verdura, uma coisa, porque eu queria deixar um patrimônio para os meus filhos. No final da vida que eu estou vendo que eu estou indo embora, os filhos vão ficar sem nada. Entendeu? Isso é muito triste. É muito triste mesmo. A assessoria de comunicação do DR informou que o órgão de saúde é um aluguel. já está trabalhando na elaboração de um projeto para a realização dos serviços de drenagem na RJ-130. Paralelamente, será feito por parte da Prefeitura o mesmo serviço, no trecho que é de responsabilidade do município. A expectativa do DR é que os serviços comecem no segundo semestre de 2011. E segundo a Secretaria de Obras, a Prefeitura é responsável pelas obras nas ruas transversais à RJ-130. Na próxima semana, um projeto será licitado para a construção de uma galeria em duas pedras, que passará por dentro de todo o bairro. O Centro de Convivência da Terceira Idade convoca para um arraiar diferente. Durante o evento, serão realizadas ações sociais. A repórter Raquel Aguiar tem as informações. Uma grande festa sendo preparada aqui no Centro de Convivência. E quem tem as informações é o gerente do local, Walter Moraes. Walter, qual é a programação? Bem, boa noite a todos. Bem, a programação se inicia por volta das 14h30, nesta sexta-feira, dia 17, com o exame de mama, que nós vamos fazer aqui com o adestramento do pessoal. E às 16h será iniciado a dança de caipira com o professor Ricardo. E às 17h será início o grande baile em retorno da toda a terceira idade, depois da grande cartástica que houve em Friburgo. É uma espécie de uma festa junina? É uma festa junina, do qual nós iniciaremos às 14h30 servindo o cachorro quente, o chocolate, o canjicão, tudo gratuitamente a todas as pessoas maiores de 54 anos. Por que vocês decidiram fazer o cadastramento para esse exame de mama? É muito importante, as idosas normalmente tenham um certo receio em fazer esse exame? Bem, por exemplo, aqui nós pegamos a pessoa encarregada do exame de mama, conversamos com ela e explicamos que nós temos aqui umas pessoas da terceira idade, muito inibidas com esse tipo de exame, mas aqui dentro elas se desinibem, elas se abrem aqui dentro. Então, eu primeiro contatei muitas aqui dentro durante as aulas e cheguei à conclusão que nós vamos ter mais de 200 pessoas fazendo esse cadastramento no dia 17h à tarde. A população em geral também pode vir participar da festa e celebrar junto com os avós, com as mamães? Tanto o exame quanto a festa é liberada a todas as pessoas maiores de 54 anos, inclusive aquelas pessoas que têm dificuldade de chegar aqui, pode vir com acompanhantes que vai entrar normalmente. Eu faço um convite a todos que venham participar, que ajudem a melhorar o dia a dia dos idosos. Eu peço mesmo a cooperação de todos que venham aqui, porque a Prefeitura, do modo geral, está fazendo o máximo possível para que isso volte a atividades normais, depois daquela grande catástrofe. E eu convido a todos, isso aqui é liberado a toda a terceira idade de Nova Friburgo. Não é cobrado nada de ninguém e pode chegar que será bem recebido. Agora, a única coisa que a gente pede é que tem realmente 600 lugares. E chega um momento também que a porta tem que ser fechada, porque não cabe o pessoal todo aqui. Então, eu peço que chegue cedo. Tá certo, Walter. Obrigada aí pela sua participação. Eu te agradeço. Raquel Aguiar, para o Zoom TV Jornal. E vamos à previsão do tempo para amanhã em Nova Friburgo. A sexta-feira será de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Mínima de 4 e máxima de 18 graus. No próximo bloco, o frio da terra convida para um bom chocolate, seja em barra ou numa xícara bem quentinha. Voltamos já. E uma constatação foi feita pelo Senado. O Brasil está atrasado na adoção de medidas para prevenção de desastres. Esta foi a principal conclusão da Comissão Nacional de Defesa Civil. Os membros disseram que a prevenção de desastres deve ser uma prioridade nacional. Cresce a venda de chocolate com as baixas temperaturas. Para aquecer o dia, nada melhor que uma barra ou uma xícara dessa delícia. A repórter Camila Ramos e o cinegrafista Elson Câmara fizeram essa viagem gastronômica. Com a chegada da estação mais fria do ano, a venda do chocolate aumenta consideravelmente. Não há quem resista ao doce, seja em sua forma mais pura ou até mesmo em receitas em que o ingrediente aparece apenas para compor o visual. Dona Neucia é chocolatra assumida. Ela chega a consumir quatro barras do doce por semana. No inverno, porque no leite fica quentinho, você faz o leite e fica, como é que se diz, delicioso. É o bolo, é a manhã, é a noite, todo é leite com chocolate. E isso aqui você derrete, faz com creme de leite, fica delicioso. Não resiste então a comer um pedacinho todo dia? Não, você come todos os dias. Em casa a gente usa chocolate todos os dias. Ellen também não consegue ficar sem comer chocolate. Com a chegada do inverno então, ela assume que fica ainda mais difícil resistir. Com certeza é mais gostoso, um fundizinho de chocolate, um bombom, acho que combina mais. Quem não gosta de um chocolatinho? Todo mundo. O gerente da loja afirma, a venda chega a crescer 30% nessa época do ano. Todos estão à procura de bombons, barras e até os chocolates mais sofisticados com recheios de licor. Nessa época do inverno, a procura é muito grande. Por causa, além do frio, os clientes procuram muito mais comer chocolate, consumir chocolate. Tanto durante o dia, também durante a noite. Como já era de se esperar, as mulheres são as maiores consumidoras. Isso porque o chocolate tem uma substância que promove a sensação de bem-estar e diminui a ansiedade. Sem dúvida nenhuma, né? As mulheres realmente são as que mais consomem e mais têm a procura de chocolate. O chocolate quente está entre as formas mais consumidas do doce. Para se aquecer e driblar o frio da serra, nada melhor que uma xícara de chocolate bem quentinho. Bom para iniciar o dia ou mesmo antes de dormir. Aquece o corpo, a alma, o coração, né? E as pessoas gostam muito. Às vezes vêm aqui e sentam só para tomar uma xícara de chocolate. Às vezes vêm acompanhado, às vezes vêm sozinho. Porque o chocolate cai bem em qualquer ocasião, né? Principalmente quando está muito frio. A partir desta sexta-feira, os friburguenses terão mais uma opção de lazer aqui na cidade. Quem nos fala sobre a novidade é o Marcelo Pinguim. Marcelo, que grande novidade é essa que vocês estão trazendo? A novidade é que o nosso programa, que é o Barte Papo, né? Um programa feito por mim e pelo Pablo Machado. Está na TV Zoom, né? Toda sexta-feira, às 10h40. Vai se tornar real, né? O Barte Papo vai sair da telinha, vai se tornar realidade. Numa parceria com a Energiza e com a Usina Cultural da Energiza, a Fundação Ormeu Ribeiro Botelho. Estamos inaugurando o Barte Papo aqui na Rua Dante Lajinestra. É ao lado do Barbo Alera ali. Então, quer dizer, o Barte Papo agora vira realidade. Sai da TV e todas as pessoas que frequentam, eles sempre ficam questionando onde é o bar, que na verdade não existia, vão poder frequentar agora tão só, não tão somente o Barte Papo, mas também a parte de café, que nós vamos trabalhar também a partir das 9h da manhã. Então, muitas parcerias com a Forno de Minas, Café Cantares, Heineken, Itaipava, quer dizer, muita coisa bacana para todo mundo. É, e o programa agora também passa a ser gravado no bar, não é isso? O programa agora sai do estúdio, vai ser gravado no próprio ambiente do bar. As gravações serão na segunda-feira e o que é mais interessante, aberto ao público. Então, a pessoa que estiver frequentando o bar na segunda-feira, por volta das 18h, 19h, vai poder assistir a gravação do programa e também participar. Então, é uma oportunidade bacana aí que a gente tem de fazer uma interatividade maior com o público, né? Tem essa coisa, porque afinal de contas o programa é gravado, então a gente não sente essa interatividade com o público. E ali, pelo menos na gravação, tendo acesso das pessoas, do público, acho que vai ser uma coisa muito interessante. Isso acaba trazendo mais vida também para o programa. Mais vida para o programa, mais vida para o ambiente, né? Para a usina cultural, porque também ali fica o Promemória, quer dizer, Então, vai ser o café, o Promemória, a parte de galeria de arte da Energiza. Então, vai ser tudo englobado num grande espaço cultural e artístico de Friburgo. Então, deixa o seu convite, né? Para a população. Convite é para que vocês, sexta-feira, claro, cinco horas da tarde, estaremos abrindo as portas. Não será uma grande inauguração formal, mas eu gostaria que todos os amigos aí, muitas pessoas, a gente não conseguiu falar porque era correria. Mas cinco horas da tarde, sexta-feira, estaremos abrindo as portas. Funcionamento de segunda a sábado, né? Toda semana. Então, venham visitar o Bate-Papo, venham tomar o seu chope gelado, o seu café no Bate-Papo e assistir as gravações do programa, que eu e o Pablo Machado estamos esperando todos vocês lá a partir de sexta-feira, cinco horas da tarde. Pode vir aqui que será muito bem recebido, com petiscos daqui. Ok, Marcelo, obrigado pela participação. Fica então a dica para todo mundo. Camila Ramos para o ZUM TV Jornal. E a solidariedade não para. Os metalúrgicos do ABC Paulista arrecadaram mais de 120 mil reais para ajudar a região serrana. O montante será doado para a APAI. A sugestão partiu do governo do Estado. Ao entregar o cheque dos metalúrgicos, o presidente da categoria afirmou que os trabalhadores ficaram sensibilizados e resolveram doar. A ajuda não foi apenas financeira. Foram enviadas roupas, alimentos, água, entre outros itens. O ZUM TV Jornal de hoje fica por aqui. Envie a sua sugestão de pauta à nossa equipe, através dos telefones que aparecem na sua tela ou pelo e-mail jornalismozoom.com. O ZUM TV Jornal está disponível na internet. Acesse tvzoom.com.br e acompanhe as nossas notícias. para você uma ótima noite. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã. ZUM TV Jornal. Oferecimento Águas de Nova Friburgo. Construindo uma relação de confiança com você. Pedrinco. A força do concreto. Stan Fechaduras e Cadeados. Você faz parte dessa história. Monarco. Há mais de 12 anos construindo sonhos. E Milano Têxtil. Qualidade nós temos. Só falta a sua criatividade. Música 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 Música